Presos da maior penitenciária do Rio Grande do Norte voltaram a se rebelar nesta terça-feira. Eles queriam invadir o pavilhão onde estão os detentos de uma facção rival. A polícia militar tentou conter a situação. Bandeiras brancas contrastam com o barulho constante de explosões. Os ânimos se exaltaram no início da tarde desta terça-feira. Os presos do pavilhão 5, onde ficam integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, tentaram invadir outros dois, chefiados por outra facção criminosa, o sindicato do RN. Policiais e agentes tentaram impedir o confronto. Das guaritas usavam armas não letais e bombas de efeito moral. Nos telhados, muitos presos faziam ameaças. O pavilhão 4, localizado no centro da penitenciária, onde aconteceram as mortes no último fim de semana, ficou totalmente destruído. Os presos usam os destroços para fazerem armas, como facas e lanças artesanais. Os destroços são formados por ferros. Esses ferros são transformados em espelhos e em lanças. Os detentos também arremessavam pedras. Quatro ficaram feridos e foram encaminhados a um pronto-socorro em Natal. Policiais do batalhão de choque deram apoio ao grupamento de operações especiais. Eles não entraram nos pavilhões. A área externa foi reforçada pela Polícia Militar e Força Nacional. Até agora, o governo do estado confirmou 26 mortes. Mas há a possibilidade desse número aumentar após uma vistoria em toda a unidade. E ainda houve fugas. Capturamos um preso. Ele havia afirmado que outros presos teriam também intentado fuga, mas isso ainda demanda de confirmação. O presídio é o maior do estado, fica em Nízia Floresta. Distante de 25 quilômetros de Natal, tem capacidade para 620 detentos e abrigava 1.100.